Salve, salve rapaziada! Começando mais o Juzani, o canal Shake de FM Vlog. Quem é novo aí no canal, já vai se inscrevendo, já chega, deixa aquele like pra fortalecer nós. Quem não me segue lá no Instagram, segue lá o Elton Shake de FM 035. Galera, eu tô carregado aqui com 6.000 quilos e 900. Saindo em busca do Goiães, não é? Capelinha. Capelinha, a terra da tal da Loura, do meu parceiro Lé. Vamos lá dar um salve no Capelinha lá, descarregar duas entregas. E olha quem tá indo com nós hoje, o Seu Wilson, rapaziada. Depois de muitos meses, o Seu Wilson vai viajar com nós. Depois de 10 meses, né? É 10 meses desde janeiro, a última viagem que nós fizemos juntos. O Seu Wilson vai viajar com nós agora. E vai dar essa viajada, né? Que esse dia tá de folga. E bora botar pressão, né? Matar a saudade de viajar com o meu véizinho. Muito bom dia, rapaziada. Galera, paramos pra dormir, não aguentamos a pressão. Viajada continuando. Pra quem tá muito saudade dele aí, ó. Dá um salve pro rapaziada, hein, Seu Wilson. Forte aqui na pista. Abandonou nós, né? Tô voltando de novo. Só nas carradas do 13 agora. Tô voltando. Tô voltando as carradas do Pedro. Do asfalto. Galera do asfalto, se não viu, você tá aí, ó. Pra quem tava com saudade dela, aí no canal. Ele tá uma viajada com nós aí. Bora descarregar as entregas. Minha carga tem horário. 10 horas da manhã pro Capelinha. Daqui a pouco tamo lá, hein, Deus? Botando tudo, mas tudo aqui. Acelerando o carrão de forma bonita, de bonita forma. Ó, você tá doido. Que que é? Aí, rapaziada. O homem já tá ralando, né? O previsto acontece. Não tem jeito, não. Furou. Pinheiro ali. Furou na lateral. É uma vulcanizaça que eu tinha feito. Ela abriu. E vamos trocar, né? Olha o carro do horário aí. Bora pra luta, né, Seu Wilson? Aí já trocou muito pneu na vida, né? Olha aí. Bora desmontar pra trocar. Bom que não tá tão pesado, né? Tá com 6.900 kg. E carga de horário ruim é isso. Tem que tá lá 10 horas. Eu não vou chegar 10 horas mais. Olha aí, rapaziada. Pneu bom, né? Olha o tanto de borracha. Foi embora. Faz parte, né? Aí. Foi tudo. É isso aí. Botar o step ali agora. Continuar uma viajada, né? Isso aí faz parte, galera. Não tem jeito, não. Graças a Deus. Lugar bom pra parar. O caminhão furou o pneu. Onde tá descendo a quebob ali, ó? Aí já tinha um lugar bom pra parar aqui, ó. É foda quando acontece isso, estourar e não tem lugar pra parar. Aí que é pior. Mas ainda tá bom, hein? Graças a Deus montar o pneu aqui. Bora nessa, rapaziada. Pneu trocado. Chega lá, tem que comprar outro. É o que eu falo. Caminhão, você tem que andar com pneu bom. Não adianta. Tem hora que é difícil pra gente ficar autônomo. Eu vejo muita galera sofrendo com pneu. Mas caminhão com pneu ruim, o cara sofre. Aquele ali é um trem que eu não tava esperando, né? Mas faz parte do show. Bora nessa. Juntamente com o primeiríssimo. Você viu isso? Vai, filho. Só não pode encorrar, divulgada. Não deixa ligar o som, não. Por que você não deixa ligar o som? Nada, não. Não é só um sertanejinho, hein? Só sofrência. Sofrência? E hoje, Matheus? Só a presa, eu não gostou. Só a bolinha, mano. Só a sofrência. Bora nessa. Galerinha, hoje o couro comeu, viu? Pensa num cara que tá cansado, tá moído. Ó o bonézão novo de FM. Estilos boné da PRF, só que é do GFM. Hoje o couro comeu. Estrada não rende nem a pau, essa estrada de capelinha. Vindo aqui pra capelinha. É aqui, Nossa Senhora do Porto, Itabira. Se você colocar uma quinta nesse caminhão, É a coisa mais difícil. Buraco, curva aiada. O trem não rende nem a pau. Nós fizemos uma entrega hoje. Tanto que agarrou. Amanhã vamos fazer duas pra finalizar a viagem, com fé em Deus. Muita coisa, mas vai dar certo. Caminhãozinho guerreiro. Estourou um pneu igual vocês, viu? Chegar, comprar outro. Aí vai dar boa. Em nome de Jesus. Só não pode desistir, né? Seu Wilson de volta com nós aí. A primeira carrada. Vamos ver, né? Como é que vai ser aí. Você vai continuar ralando lá. No 331, você vai ter serviço. E vamos aguardar. É bom ter meu pai do lado, né? Apesar que tem uma criança, tem um arranca-rabo, né? Sabe como é que é? Pai e filho não tem jeito. Mas... É bom ver ele rodando de novo. E amanhã fazer um videozão dele tocando laranjinha aí. Pra galera matar a saudade aí do seu Wilson no canal aí. E logo mais, vou estar atualizando vocês da Muriçoquinha Branca. Começar a mexer nela. Esse dia tá uma correria danada. E já tô vendo uns projetos aí pra fazer nela. Atualizar vocês da Muriçoquinha Branca pra ficar daqui e jeito. Rapaziada, muito bom dia. Olha o cabelão bom. Quem tá bagunçado é ele. Já tamo aqui no centro de capelinha pra descarregar. Chegamos cedo. Dá um salve na rapaziada, hein, seu Wilson? Salve, rapaziada. Tá de volta. Quer chegar, tá? Estou de volta. E a vida do cheiro que tá aqui, viu meu filho? Cabeça bofada, está de volta. Quem tá questionado por esse velho tá aqui, tá? É ele, manhinha. Vamos descarregar e vamos nessa. Busca do descarregamento. Chegamos cedo, eu não acho o lugar, não. Vou mostrar o centro de capelinha pra vocês. Rapaziada, ali rola uma feirinha, só que tá fechada. Aqui tem um supermercado que deve ser agarrado também, viu? E esse que nós tá aqui não é agarrado, só que não tem lugar pra parar. Vamos descarregar nele e descarregar pra gente poder ir embora. Rapaziada, muito bom dia. Galera, continuando o vídeo aí. Galera, fica esperto com o golpe. Tem muita gente pegando as fotos do meu caminhão e fazendo vídeo. Anúncios com valor bem abaixo, que não sou eu. E meu caminhão só tava anunciado no Marketplace, no Facebook. Vou tirar o anúncio. Vou colocar só no Procure Caminhão, na página do Instagram do Bruno Garcia. Só na Procure Caminhão. Hoje em dia tá difícil você confiar nas pessoas. Se não for eu, se tiver um valor abaixo do que eu tô pedindo, pedindo 100 mil. Se não for eu, não precisa nem ver que é golpe. Quem vê, por favor, denuncie. Ser humano é pilantra. A gente reclama dos políticos, mas tá tendo muita gente safada aí, velho. Muito pilantra aí tentando passar os outros pra trás. É complicado. Então, se não for eu que estiver conversando, não deposita dinheiro antes, não faz nada antes. Fechou, rapaziada? Inclusive, rapaziada, até o caminhão que o Ioiá já foi vendido. Eu vou deixar lá o anúncio. Tá aparecendo muita troca. Gente querendo dar um valor de entrada e parcelar o resto. É só o dinheiro mesmo. É igual eu falei com vocês, não tem esse grande interesse em vender o caminhão. Só ia vender pra pegar esse caminhão específico. Só que já vendeu. Aí é... Vou fazer um anúncio dele no Procure Caminhão. Só vai estar anunciado no Procure Caminhão. Então, qualquer outro anúncio que aparecer é falso. Beleza? Não cai em golpe não, galera. Tem muita gente que luta pra ter um caminhãozinho. Tem gente que aproveita da situação aí. Tem muita gente que cai em golpe de Facebook e do LX. O anúncio do Facebook já tá excluído por causa disso. Muito golpe, muito golpista. Tem muita gente máfia. A gente reclama dos políticos, mas tem muito nego safado aí na pista. Fechou, rapaziada? Alô, meu parceiro Léo. O homem tá na casa, tá? Cheicão tá na casa. Capelinho, movimento. Galera, a capelinha ficou no retrovisor, graças a Deus. Agora estamos indo em busca do Mega Cidade Léo. Cerro, né? Cerro, né? É cerro? Cerro. Cerro. O parceiro é São João do Evangelista. Tem até um inscrito lá, esqueci o nome dele. Até me deu um queijo uma vez. Depois Goiães. Em busca do... Do cerro. Bora, bora. Se botar pressão. Falar pra vocês, rapaziada. Tá ventando demais, viu? E faz tempo que alguns pinguinhos de chuva desse aqui, tá? Falar que deve ter mais uns oito meses. E alguns pinguinhos de chuva caindo do céu de jeito, né? É ou não é, pai? Pelo menos aqui, né? Vai pro lado da nossa mora. É, tava um calor danado. Agora já tem uma diminuída boa. Tava quente demais. Até a temperatura do caminhão tava subindo muito. Muito quente, né, galera? Graças a Deus, tá indo embora. Chega lá em BH, tem que comprar um pneu. Colocar no aranjinho, porque lá já estourou. Vai dar certinho. Aí, galera, tudo fogo. É de ser humano, né, né? Ali pra trás ainda eu tenho que pegar o telefone. Vamos do Tchit, hein? Uma montanha pegando fogo. Cê tá marrota, hein? Em cima também pegou fogo. Pessoal tá que põe fogo em tudo, hein? Cê tá doido. É, rapaziada. Vocês queriam ver ele tocando o carrão? Cê viu, cê tá de volta na ativa. É só uma viajada, né, não, Cê viu? Só pra não perder o costume. Dá pra não perder o costume? Dá pra não perder o costume? Dá pra não perder o ritmo, não, hein? Não pode, ó. Ligar o flash pra não ficar ruim pra ele. Tô indo aí, rapaziada, devagarinho. Oito meses ainda na viagem com meu pai. Tô chegando em casa também. Tornar uns 50km pra chegar em casa. Tô indo, gente. Sou misé de Almeida. Seu risco lá vai, se você vai lá no carrão. Tem quantos vezes mais lá não viajou? Uns oito vezes, né? Dê, um mais. Tô indo até uma viajada, hein? Valezinha, hein? Ô, laranjinha. rapaziada viagem graças a Deus deu tudo certo hoje eu tô tirando o dia pra fazer a ligação desses balões de ar vou aproveitar e vou lavar isso vou lavando, jogando produto vou lavar isso, pintar e fazer a ligação fechou? queria agradecer a toda a galera que tá acompanhando tava com saudade de dar uma viajada com meu pai, não sei se ele vai ir de novo como é que vai ser mas tá bom com saudade disso pai e filho na estrada isso tem que valorizar sempre a família rapaziada, pai e mãe em primeiro lugar então dá uma viajada massa aí é isso aí galera, comprando os próximos vídeos vou fazer a ligação dos balões de ar dar uma lavada, uma pintada pra ver se fica massa, fechou? Tamo junto rapaziada e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.